A assinatura do termo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho e a Prefeitura de Clevelândia marcou a instalação de um ponto de inclusão digital no município. O computador e a Câmara foram doados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, do TRT Paraná, e um servidor da Prefeitura é treinado para prestar o atendimento. A inauguração contou com a presença do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembagador Célio Valdraff. Isso é uma oportunidade de oferecer um serviço ainda mais qualificado para os destinatários das questões trabalhistas. Então, a Justiça do Trabalho se aproxima da comunidade com essa iniciativa, tendo à disposição, então, de todo mundo aqui em Clevelândia, nas adjacências, através desse ponto de inclusão digital. O ponto de inclusão digital da vara do trabalho instalado na Prefeitura de Clevelândia é o primeiro do projeto no estado do Paraná. Uma conquista que vai facilitar a vida dos advogados e, principalmente, dos trabalhadores e empresários quando envolvidos em questões trabalhistas na vara federal do trabalho, que hoje está no município de Palmas. Foi uma conquista para os juros dos senados e para os munícipes, uma vez que toda a estrutura está em Palmas, está na vara do trabalho de Palmas. Então, a vara do trabalho, esse ponto de inclusão digital, vai proporcionar a todos os munícipes e a toda a sociedade um acesso digital, onde todas as audiências, todos os atos judiciais e administrativos serão feitos na Prefeitura de Clevelândia. Para a prefeita Rafaela Lózio, pide, aproxima a comunidade da Justiça do Trabalho, assim como se espera, para breve, o início das obras do novo Fórum da Justiça Estadual no município. Nós estamos já com esse projeto faz dois anos, lembrando que pegamos uma pandemia, ficamos nossa gestão durante dois anos e, prontamente, também doamos o terreno para o Tribunal de Justiça e agora já está em editar o novo Fórum, uma obra maravilhosa para trazer conforto até para o nosso Judiciário, para o Ministério Público, que vai ser em conjunto, agora vai ser junto a esta grande obra. O desembargador Célio Valdraff aproveitou a visita à Clevelândia para falar do assédio eleitoral no trabalho, um crime que a Justiça do Trabalho vai priorizar até as eleições municipais deste ano. E o grande caminho para evitar esse tipo de conduta é a conscientização. Frequentemente, o empregador procede dessa maneira por ignorância. A gente tem consciência disso, então é importante esclarecer. A empresa não é o lugar adequado para se fazer pressão pelo voto. Nada impede que haja algum tipo de manifestação, algum tipo de pronunciamento político, mas dentro de limites democráticos aceitáveis, não vale a pressão, a coação, o constrangimento para votar e para fazer campanha. Isso não é aceitável. E qual é a consequência disso? Qual é o risco? Multa, eventualmente a configuração de um crime e uma indenização trabalhista decorrente do assédio eleitoral.